Pouca movimentação, mas essa jogada foi muito bonita. Mas foi o escanteio Júlio César, é ele na bola parada quando a cobrança é aqui no lado direito. Júlio César levanta a cabeçada! Gol! Do índice de Santa Marta Juliano! Júlio César cobrou o escanteio, desta vez na medida. E o zagueirão artilheiro Juliano do Inter SM abre o placar no Presidente Vargas. Inter SM 1, Inter de Porto Alegre 0. Gol de cabeça, Batista! Era uma antecipação do jogador do Inter de Santa Maria. Bela jogada dentro da área, o Internacional, depois de uma jogada excepcional do time do Inter de Santa Maria, aí veio essa cobrança de escanteio. E o Internacional na zaga falhou porque não antecipou o jogador do Inter de Santa Maria 1 a 0. Vem de novo o Valter! Levanta a uma pertinho a Salambuva! Apressando o Inter de Porto Alegre, Josimar. Conseguiu o toque para o Daniel, invadiu a área, bateu para o gol! Gol! Do Inter Nacional de Porto Alegre, Daniel, número 2! Era a pressão total do Inter de Porto Alegre. Por muito pouco, Ítalo não marcou o gol de empate, mas na sequência, Josimar fez a jogada que deixou o Daniel na cara do gol para empatar a partida no Presidente Vargas. Chegamos agora a 3 minutos do segundo tempo, tudo igual, o Inter de Santa Maria. Um também para o Inter Nacional de Porto Alegre. Daniel é o nome do gol aqui no Presidente Vargas.